Oi gente, mais uma comprinha da Temo, para lá ver o que eu comprei. A primeira comprinha foi essa calça, só que olha, o plástico veio aberto, mas não tem problema não. A calça é bem bonita, grossa, ela é boa para o inverno. Para mim vai servir certinho, eu gostei. Esse aqui é usado muito no verão. É tipo uma manguinha, para você colocar e não ficar muito queimada do sol. Veio dois pares, e ele é assim, ó. É assim. E fala que ele refresca 5 graus, é menos 5 graus, né? Não sei não, mas parece ser bom. Essa é uma capinha celular. Ela é muito dura, eu não gostei muito, é ruim de colocar e tirar o celular. Eu não aprovei muito, porque ele tem esse preto. Mas, como fui eu que escolhi e não percebi, não gostei, não. Mas, fazer o quê? Vamos ver se eu consigo achar na bolsa, né? O próximo item é o ventilador. Esse ventilador, ele coloca água, mas ele não é muito bom para mesas. Dependendo do local, ele cai com facilidade, fica virando. Mas, usar fora deve ser bom, sim. Mas, usar fora deve ser bom, mas ele não é muito 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 bom, mas ele não